Olá, alunos! De volta aqui para mais uma aula falando sobre o nosso LibreOffice Writer e ainda estudando os recursos do menu Ferramentas. Agora nós vamos entender como funciona um recurso chamado Personalizar. A função desse recurso, como o próprio nome diz, permite personalizar todo o ambiente de trabalho do LibreOffice. Através do Personalizar, nós podemos alterar quais são os itens que constam em cada menu, quais são os botões que constam em cada uma das barras de ferramentas, podemos alterar as teclas de atalho ou até indicar novas teclas de atalho para os comandos do LibreOffice Writer. Mas vamos acompanhar passo a passo, então, como personalizar os menus, as barras de ferramentas e as teclas de atalho do LibreOffice. Primeiro, vamos clicar no menu Ferramentas do LibreOffice Writer, depois vamos clicar na opção chamada Personalizar, e assim que nós clicamos na opção Personalizar, percebe que é possível personalizar os menus. Por exemplo, menu Arquivo. Eu posso indicar quais são os comandos que vão constar ou não no menu Arquivo, adicionando ou excluindo comandos que pertencem ao menu Arquivo, inclusive mudando a sua posição. Outro item, teclado, nós podemos indicar quais são as teclas de atalho para os comandos dentro do LibreOffice Writer. Por exemplo, o comando com a tecla de atalho Ctrl mais U se refere ao comando sublinhado. Nós podemos modificar ou até excluir, mas principalmente modificar as teclas de atalho para esses comandos, ou até definir teclas de atalho que ainda não estão definidas. Então, também podemos, através do Personalizar, Alterar, Modificar, criar novas teclas de atalho para os comandos. Aqui onde diz Barra de Ferramentas, é onde vamos decidir quais são os botões que vão ou não aparecer nas barras de ferramentas do LibreOffice Writer. Por exemplo, a barra de ferramentas padrão tem o comando Salvar. Eu poderia desmarcar essa opção para que não conste o comando Salvar na barra de ferramentas padrão. Então, podemos marcar ou desmarcar quais os itens desejamos ou não que constem na barra de ferramentas ou nas barras de ferramentas. Então, basicamente isso. O que precisamos saber para efeito de prova em relação ao Personalizar? Primeiro, que nós podemos alterar os itens dos menus, definir ou modificar teclas de atalho, e também definir quais os botões das barras de ferramentas vão ser exibidos ou não, decidir quais serão ou não exibidos nas barras de ferramentas do LibreOffice. Depois, basta, claro, o usuário confirmar e assim passa a personalizar todo o seu ambiente de trabalho, principalmente repetindo menus, teclas de atalhos e os botões das barras de ferramentas. Ok, pessoal? Esse é o recurso Personalizar, então, sempre lembrando o caminho, né? Menu Ferramentas, clica na opção Personalizar, exibe a caixa de diálogo, e aí vai decidindo quais são as formatações desejadas. Era isso. Na próxima aula, continuamos com mais recursos do LibreOffice. Até lá, bons estudos! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Sônia Ruberti